Música 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 Tudo bem com vocês? Bom Jesus do Itapapuana, falei certo? Mas eu posso chamar de Bom Jesus, não posso? Tranquilo? Muito feliz de estar aqui na Spokavio 2019 cantando pra vocês Iniciando a nossa semana com o pé direito Quem vai trabalhar amanhã, levanta a mão aí Eu também vou galera, que coisa vou Você não vai não? Eu também vou Música Música Que o resto é tão bom, aqui tá tudo certo Pode bagunçar de pouco Temos um do outro, parece namoro Cada vez que você volta, deixa amor A gente é tão do outro Que o resto é tão bom, aqui tá tudo certo Temos um do outro, parece namoro Cada vez que você volta, deixa amor A gente é tão do outro Música Você fechou os seus olhos, tampou os ouvidos Se fez de novo, e acordou em desespero Não tragou com seus próprios erros Tão dizendo por aí, que nunca se esquece o amor Vai contar, mas peraí, o que foi mesmo que você falou Tá dizendo por aí, que nunca se esquece o amor Vai contar, mas peraí, o que foi mesmo que você falou Você não é a melhor coisa que eu nunca tive Já memorizei o seu corpo todo Foi o caso da gente não se ver de novo Não há quem doer, essa é a verdade Entre nós dois, não cabe saudade Pra você Sou só mais uma garota No final de uma balada Com o que sabendo Somos dois, três De uma cama temporária Fazendo amor Consciente que é só momento O quarto é grande Mas é um grande sentimento Vai doer demais Me escutar o seu vai, vai Depois do meu nome Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu vai, vai Depois do vai, vai Saber que seu corpo No lugar vai ser meu Pensa no negócio que dói Eu tomo vai, vai Depois do vai, vai Meu coração não é casa da manjoana Pra você bagunçar e você faz Respeito pra quem te ama Será Deixa de ver Todas eu me assumi Isso não é uma desculpa Eu não quero te provocar Descobri mais tudo e tô te tentando pra dizer Hoje a massa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento da vista Perfeita e achando que ganhou Não perdi nada Não perdi nada Com certeza ele vai atrás Mas com o fim da sua Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição Fiel E fiel Agora ela vai fazer Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser ela quem vai enganar Você não vai mudar Você quer uma foto? Então a gente vai tirar a foto lá atrás Eu vou pedir pra te buscar A gente tira lá no camarim Porque no palco Além de atrapalhar eu Atrapalha todo mundo que tá aqui pra assistir o show E aí é melhor a gente tirar a foto juntinho lá atrás Tá bom? Beleza? Os meninos já viram quem é você Vão te buscar aí Tá bom? E agora você Pelo amor de Deus Aproveita o show Porque desde que começou você tá pedindo foto E não cantou nenhuma música Vai cantar agora? A linda e o desejo sempre te envoando E a mente 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 pro subconsciente Que é só uma saquinha Mas só tá voltando E essa volta demora E você volta só segunda-feira Uma pausinha Na sua vida rotineira Uma noite apenas vai ser Um cantor milagre a queima O rei doente vai A única roupa vai ser de cara Porque a sua blusa vai De seu banho Hoje eu vou olhar Uma noite apenas vai ser Um cantor milagre a queima O rei doente vai Será? Será? Será que eu tô vendo coisa? Eu sei, eu já vivi demais Mas ainda tô no meu normal Chegou um amigo dele ali Eu nem sei pra onde eu vou fugir Tá me mandando sinal Tentando uma aproximação Se é pra falar do ex eu dispenso Mas pelo jeito que ele tá me olhando Ele que tá me querendo Vem, vem, vem Se ele quer amigo Tomou uma esqueceu Imagina eu Que tô bebendo de ter aqui julgado Mandou um sorriso e acertou Que vai dar uma volta e nem me vê Entre uma briga e outra de vocês Eu nem conheço ela Mas me sinto ocupada Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo, cê não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Tudo que eu penso não Mas falo sim Eu quero ouvir você Já se vê Baby Rock Quem? Você Eu não E não beijar ela e nem seja viver Baby Rock Você Desconda sua raiva em duas horas de prazer Baby Rock Você Vem, 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 vem Alô, volteiro Tô ligado pra se alçar E a partida Muito obrigado, amor Jesus Muito obrigado, Escobo Cavio Obrigado por essa festa incrível, maravilhosa E até a próxima, que seja em breve, se Deus quiser Obrigado, prefeito Roberto Tatu Muito obrigado, Cavio Obrigado a série de produções, repeto Obrigado ao Walk Show Obrigado à minha equipe maravilhosa O Pedro, o coração de vocês Até a próxima Valeu Valeu Tchau 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 Obrigado.